Agora vou eu fazer a minha parte do meu almoço e meu jantar. Aqui, tá meio escuro, é salsicha de frango, bem temperada. Esse é o segundo pacote que a gente vai abrir. Tinha feito já da outra vez, a gente fez no grill, lá fora. Só que hoje eu vou fazer aqui nesse grill elétrico. Tá? Já encaixei a pecinha aqui. Aí tá na tomada. E vou girar aqui. Vou botar o número 3, vou deixar aquecer um pouquinho. E eu vou fazer... eu descongelei, tá? Ela tava congelada. Eu vou fazer tudo, porque... Pra não ficar sujando... Não sujar o grill toda hora, não deixar esse cheiro de fritura. Ou desse grelhado. Ai, gente, olha aqui, ó. Na nossa carninha. Ela vai ficar mais douradinha com o tempo. Vamos deixar. Eu vou esperar esquentar aqui um pouquinho. Vou aproveitar e pegar a papel toalha que tinha acabado. Vou pegar lá embaixo. Gente, esquenta muito rápido. Salsicha de cachorro-quente aí no Brasil também. Eu sei que a gente faz de modo diferente. Mas, às vezes... É a ideia, né? De você fazer em panela elétrica. Que eu sei que o gás, gente, aí tá um absurdo, né? Vamos lá. Não passei nada. Não vou passar nada. Na verdade... Vou dar até uns picotes aqui. Peraí. Eu vou usar uns picotes e lavar ela. Deixa eu botar aqui no lixo. Sabe aqueles... Riscadinho? Que tem. E ela já vem pré-cozida. Só pra jogar uma água mesmo. Não precisa fermentar. Na embalagem tava escrito... Tava escrito isso. Pré-cozida. Pré-cozida. Aí... Aí... Ai, peraí. Esses cortinhos assim... Vou ter que fazer na mão. Porque eu não consigo mostrar pra vocês. Assim, ó. Tá todo um... Dá todo um look diferente. Vai sair um pouco do suco... Dele... Dela. Dela. Sai um pouco do suquinho. Não vai ficar aquela suculenta. Porque eu não gosto. Eu gosto dela tudo bem cozido. Tudo bem torradinho. É assim que eu gosto. Vou botar aqui, ó. Essa aqui eu não cortei. Engraçado, né? Essa aqui ele não conseguiu comer. Porque ele achou... Nossa! Tempero muito forte. Muita pimenta. Porque pra salsicha... Ele não gostou. E olha que eu não gosto de salsicha. Aquelas salsichas normais nossas de cachorro quente, eu não gosto. Eu não como... Eu não... Eu não como cachorro quente. Há muito tempo. Nada de porco, nada de carne. Vermelha. Vamos deixar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu boto mais perto. Eu devo comer umas três no almoço. Com ovo mexido. E o resto vai ficar pra de noite. Ou pra amanhã. Ou pro lanche da tarde. Não sei. Muito rápido. Olha como deu. Dois, quatro, seis, oito. Ficaram umas oito aqui. Hum... Vou deixar aqui. E eu vou comer ela com... O que que a gente pode fazer? Falei ovo mexido, né? Você pode fazer uma salada de maionese. Você pode fazer... Você pode fazer... A salada aqui tá mais quente. Ah, não. Fica aumentada. Já chega na temperatura, ela... A luzinha apaga. Eu vou de... Ovo mexido. Eu adoro ovo mexido. Ai, eu comprei aquela farofa, gente. Olha. Ai. Eu tinha comprado na loja brasileira... Meio quilo, né? Olha aqui. Sobrou um bocadinho. Comendo tudo. Mais eu do que ele. Eu já comi mais. Que saudade. Ai, muita saudade da comida. Nossa. Ai, de vez em quando tem que ir lá. Porque eu não aguento. E eu... Não... Não peguei o hábito deles. Eles não têm hábito de almoçar, né? E eu falei... Não. Eu tenho que almoçar. Eu tenho que almoçar. E eu não jantava, né? No Brasil. Eu tomava um shake de proteína. E... Ou fazia um lanche leve. E aqui não. Eles... Tomam... Comem um sanduíche na hora do almoço. Uma coisinha simples. Não é aquele sanduichão, não. Um sanduichinho de queijo com presunto. E pronto. Aí, cinco horas, eles jantam. Aquela refeição, assim. Cinco, cinco e meia. Mas, pra mim, não tava dando. Eu vou pôr um pouquinho de óleo de coco. Não, nem precisa, sabe? Mas eu vou pôr um pouquinho. Um pouquinho. Aqui nesse grill, gente, a gente faz panqueca. Eu já fiz o ovo mexido. Vou até fazer o ovo aqui. Mais o quê? Bacon de peru. Bacon de peru. Bacon de peru. As fatiazinhas. Fica uma delícia. Peixe. Já fiz. Mas a gente usa mais no domingo, pra fazer panqueca. Tá quase pronto. Esse aqui, ó, é o óleo que eu usei. Óleo de coco. Eu tô passando a gostar muito desse spray. Muito prático. Aqui em casa já não entra mais óleo vegetal. Óleo de canola. Não entra. Entra só óleo de... Como é que chama? Abacate. E óleo de coco. Já mostrei, já, né? Óleo de abacate. Eu cozinho com ele, tempero com ele. E uso azeite também. Azeite eu uso muito pouco. E óleo de coco. Óleo de coco tá na minha vida há muito tempo, né? Eu já tinha falado no outro vídeo que você tem que... É... Comprar esse sem cheiro e sem gosto. Tá? O refinado. Tem que ser o refinado. Pra nada, a comida não está muito assecarada. Prontinho, gente. Olha. Olha que linda quando você dá o corte, né? Seu diferente. Perde um pouquinho do suco, mas não tanto. Aqui eu vou deixar mais um pouquinho essas quatro. Vou deixar mais um pouquinho. Aí, no próprio óleo, eu vou colocar o ovo. Já deixa aí. Já bota um pouquinho de sal, pimenta. Eu não gosto de ovo frito, não. Eu vou fazer um mexidinho aqui. E ela é super fácil de tirar, desmontar. Vou dar uma paradinha porque o meu tempo tá acabando. Pera aí. Ó, gente. O ovinho pronto. Tudo pra mim é bem passado. Hum. Que delícia. Ai, tá tudo torto, gente. O que que ovo com vocês? Ai. O ovinho pronto. Vou botar aqui duas. Olha. Taram. Taram, taram. Eu acho que vai tá bom. Vou aqui curtir meu almoço. Olha. Não perde, gente. Não perdeu o suco, não. Porque aqui, ó. Tá quente. Hum. Delícia, gente. Servidos. Essa ali, salsicha aqui é da Cosco. A gente não conhecia. A gente comprou pela primeira vez. Ele achou muito temperada, mas pra mim tá ótimo. Vamos ver o ovinho. Perfeito. Perfeito fazer na mesma... Na mesma grelha que foi feita a salsicha, porque fica aquele temperinho. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Saudade, Brasil. Até o próximo. Tchau. Tchau.